Há seis anos, Ana Saletti realizou as primeiras sessões de massagem. E o que era para ser apenas um cuidado especial com as filhas, logo se tornou profissão. Depois de descobrir que tinha mesmo muita habilidade com as massagens terapêuticas, vieram os cursos e os primeiros clientes. Os atendimentos foram se multiplicando e todo dia surgem novos interessados em cuidar do corpo e experimentar essa alternativa de terapia. Preciso muito, mas muito mesmo ganhar isso para melhorar o meu setor de trabalho, melhorar onde eu trabalho. Não é por mim, mas sim como eu quero que as pessoas se sintam bem. Espero conseguir chegar lá e realizar esse meu sonho. Eu faço com muito amor, muito carinho e trato assim todo mundo igual. Ana Saletti é mulher de garra, que luta pelo bem-estar da família, mas nem por isso deixa de sonhar. O desejo dela é melhorar as condições de atendimento ao público, que por enquanto é feito em casa. Para isso, ela precisa investir em um consultório e novos equipamentos, que são fundamentais. O concurso pode ser a grande chance dela e os clientes estão na torcida para que Ana Saletti seja a grande vencedora do meu sonho, meu negócio. Olha, e o Jorge Pedrotti é um dos clientes das massagens terapêuticas da Ana. Jorge, os resultados já podem ser sentidos? Em uma primeira massagem já dá para sentir alguma diferença no corpo? Com certeza, a gente sente uma melhora muito grande. É muito bom, é relaxante e só traz benefícios. Agora, depois de fazer a massagem, dá para se dizer que a Ana é merecedora do prêmio? Com certeza, ela merece esse prêmio com toda certeza do mundo. Vejo assim que não é um local adequado para mim fazer massagem, sabe? E daí, assim, eu não tinha dinheiro para mudar, assim, para fazer uma coisa melhor, para as pessoas chegarem e se sentirem mais à vontade. Vamos tentar ver se conseguimos, sabe, um dinheiro para me ajudar a ampliar, arrumar uma peça, assim, para mim poder trabalhar adequadamente. O momento é de pensamento positivo e os desejos são de boa sorte na busca pelo voto do público. O momento é de pensamento positivo e os desejos são de boa sorte na busca pelo voto do público.